Bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Pessoal, primeiramente vou estar agradecendo vocês aí pelos mais de 600 inscritos no canal. Lembrando, pessoal, na hora de você se inscrever, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Estou desejando a vocês aí um feliz ano novo e 2021 entre aí com tudo. E é nóis, bora lá. Vou falar um pouquinho agora de uma pecinha aí que é top. Essa pecinha aqui, pessoal, ó. Vocês já devem conhecer ela, né? Filtro centrífago. Bora para o vídeo. Pessoal, dá só uma olhadinha aqui. Pecinha top, fantástica. Filtro centrífago esportivo, filtro centrífago de competição, rotor de competição. Da forma que você entender aí, o pessoal conhece. Mal nome específico por nós aí é o filtro centrífago de competição. Pessoal, uma pecinha fantástica. Passa o óleo mais rápido para cima do motor. O óleo passa muito mais rápido aqui dentro. Ele faz a filtragem do óleo, sim. Ele tem um lugar mais ou menos aqui dentro, assim, ó. Nesse espaço aqui. Com esse diâmetro aqui, ó. Que é onde fica o acúmulo da sujeira. As impurezas tudinho do óleo aí. Tanto é que o nome ainda continua, né? Filtro centrífago de competição. Filtro centrífago. Ele filtra o óleo por centrifugação, pela rotação. O óleo entra, sai pela lateral. Ele saindo pela lateral, conforme ele gira, ele para nas paredes no diâmetro externo. E o óleo, sim, sai e continua para dentro do virabrequim. Um negócio importante nessa peça aqui é que ele não quebra. Você já deve conhecer aí o original. Ele é uma casquinha fina de alumínio. E acontece dele quebrar. Quebrou, ele... Puf! Isso aqui é como se fosse um fuzil. Quebrou. Só que é um fuzil para o lado ruim, né? O original. Porque é um fuzil. Ele está preservando aí a peça. E já nesse caso aqui não. Ele quebrou, ele rompe a lubrificação para o virabrequim e acaba fundindo o motor. Já essa peça aqui, o cara tem que ser muito cupim de ferro para conseguir zoar ela. Então, ponhou lá no motor, apertou, não tem como essa peça quebrar, ela soltar. O óleo entra por aqui e... Só maravilha. Faz a filtragem normal. E um detalhe importante também, pessoal, ó. O peso. Ela tem mais que o dobro aí, vamos dizer, do peso do original. O que que isso influencia? Influencia no torque. No torque do motor. O motor fica com mais potência. Você não vai conseguir, acredito eu, que você não vai conseguir aí perceber isso andando na moto. Mas se colocar no dinamômetro, fazer um teste aí, você vai conseguir ver vantagem nele. Temos ele disponível. Temos ele disponível. Temos ele disponível. Temos ele. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu mesmo vou estar tirando todas as dúvidas aí de vocês. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e valeu!